Lá me esquece o lençol Fui namorar uma veina e fui namorar uma veina Debaixo de uma latada, debaixo de uma latada Até os queixinhos se riam, até os queixinhos se riam Os jeitos que a veina dava, com os jeitos que a veina dava Na noite que me cansei, na noite que me cansei Tive um grado de trabalhar, tive um grado de trabalhar Levantem-me sete vezes, levantem-me sete vezes Buscar o meu velho ao céu, buscar o meu velho ao céu Casei-me de vinte anos, casei-me de vinte anos Uma velha de setenta, com uma velha de setenta O velho ao céu é a velha, e o velho ao céu é a velha Que toda noite me treinta, que toda noite me treinta O velho perdiu a velha, o velho perdiu a velha É bem feito, é bem feito, é bem feito, é bem feito Que é prova de ser vergonha, que é prova de ser vergonha